Sejam bem-vindos ao canal Dicas de Amaré. Se gostar do vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu gostei. Não custa nada e você ajuda o canal a crescer. O manjerical e uma planta medicinal aromática, com um aroma muito agradável, originária da Índia. Seu nome científico, o Simum basilicum. E uma planta muito usada na culinária, e seu chá é usado para ajudar a combater gases, que são gerados após as refeições, pois ajuda a melhorar a secreção dos ácidos da digestal. Ele é um tônico para as paredes do intestino, ajudando a melhorar a expulsão das fezes. E muito bom para a gripe, pois tem propriedades antibióticas. Bom para a tosse, catarro, como expectorante para soltar muco que está na garganta. O chá de manjericão também é bom para a asma e bronquite, pois é rico em flavonoides. Ajuda no câncer, no diabetes, nos problemas cardiovasculares. Nos problemas cutâneos. Seu óleo essencial tem em sua composição, o eugenol, o citronilol, linalol, citral, limonino, terpiniol, beta-caroteno. E bastante usado na produção de cosméticos e fármacos, como cremes, sabonetes e também na produção de perfumes. Ele protege o sistema imunológico contra bactérias e infecções. Estudos científicos mostram que seus vários componentes químicos aumentam a produção de anticorpos em até 20%. Protege contra danos cerebrais, pois normaliza os níveis de neurotransmissores, pois tem uma grande quantidade de antioxidantes, que combatem doenças degenerativas e inflamatórias. E antitrombótico, pois ativa a circulação sanguínea, pois também tem magnésio, diminuindo assim, as chances de um ataque cardíaco, porque ele evita a coagulação do sangue. Equilibra a pressão arterial. Tem propriedades relaxantes, ajudando o nosso organismo a produzir mais neurotransmissores, responsáveis por regular os hormônios do humor, a serotonina, reduzindo assim, o estresse, e fortalecendo o sistema nervoso, por isso e bom para a ansiedade. Os especialistas recomendam mastigar 10 folhas de manjericau umas duas vezes por dia para prevenir o estresse. Melhora a memória, pois tem altas quantidades de cortisona, aumentando sua capacidade de reter informações, prevenindo também o Alzheimer. Alivia a dor de cabeça, por conter magnésio, pois funciona como um analgesico e antiespasmódico. Atenção! Gestantes não devem usar o manjericau. Proteja a visal de doenças oculares, pois tem muita vitamina A. Tomar o chá de manjericau por algum tempo, ajuda a dissolver os cálculos renais. E muito bom para quaisquer problemas no trato urinário. O chá deve ser tomado com o estômago vazio. Como tem propriedades antimicrobianas, também bom para picadas de insetos, inflamação da pele, como psoriase, micose, e no tratamento do câncer de pele. Melhora a saúde bucal, combate o mal alito e gingivite, fazendo bochechos com o chá. Ajuda a curar o úlcera péptica e o úlcera gástrica, melhora o funcionamento do fígado. Também elimina vermes e fungos. O manjericau contém vitamina A, vitamina C, vitamina K, magnésio, cálcio, ferro, cobre, gorduras ômega 3, magnésio, proteínas, zinco, taninos. Gluteína e outros. Para fazer o chá de manjericau, ponha um bom punhado de folhas frescas em um recipiente, ferva um litro de água e coloque por cima das folhas. Mantenha abafado por 10 a 15 minutos. Tome durante o dia. Para uma xícara de 200 ml, bastam 10 folhas frescas. Você também pode consumir o manjericau de outras maneiras, como fazer um molho pesto por exemplo, no molho de tomate, nas saladas, nas carnes, pois ele combina com tudo. Pode aromatizar seu azeite de oliva com ele também. E muito interessante ter o manjericau em sua própria horta em casa. Gratidão por assistir e fiquem com Deus.